Foram quatro dias de evento onde Caxias recebeu mais de 2 mil estudantes de medicina de 27 faculdades do Nordeste. O evento foi aberto na última quinta-feira com a presença do prefeito de Caxias, Fábio Gentil. A tarde de Caxias está de parabéns e nesse momento se congratula por todos os alunos, todo o Nordeste e todas as cidades que aqui presentes. Então é um momento de integração, é um momento de diversão, para a gente compensar as horas de estudo que a gente tem todos os dias. Então serve como uma válvula de escape. Durante o evento, que foi realizado em praças esportivas da Prefeitura e de outras instituições, os estudantes competiram em nove modalidades esportivas. Nesse domingo, durante o encerramento do evento, a competição foi de baterias entre as atléticas, um outro campeonato à parte, que seguiu durante toda a noite, com premiação em dinheiro e em troféus. Eles foram avaliados em execução, desenvolvimento rítmico, criatividade e complexidade da apresentação. O que a gente foca mesmo o ano todo é a diversão em si, porque o nosso curso é reconhecido como sendo um curso bem estressante, bem pesado, puxado. Mas a sensação que fica para todo mundo durante o ano todo é da diversão e do alívio que dá você estar aqui e apresentar e ser aplaudido por todo mundo. Essa disputa de bateria, eu acho bem interessante a proposta dela, porque ela tenta dar uma cara regional do nosso Nordeste, do que a gente acha que deve ser uma disputa de bateria que represente a nossa realidade. Para quem já conhece o evento, o quarto intermédio Nordeste, mais que uma competição, foi marcado pela alegria, diversão e integração entre os estudantes e atléticas. Eles criaram uma ouvidoria para caso de assédio, que eu achei que foi uma inovação muito boa, eles foram bem responsáveis da parte deles serem feitos isso e eu acho que eles arrasaram na organização, foi muito bom. Exigiu muita dedicação de toda a organização, mas que ao final deu tudo certo. Com certeza Caxias não será mais a mesma depois de receber tal evento dessa magnitude. O resultado final do quarto intermédio Nordeste ficou assim. Baterias, em primeiro lugar Matraca, em segundo Carcará e em terceiro Canibal. A classificação para a divisão de acesso teve a Selvagem em primeiro lugar, Tenebrosa em segundo e em terceiro a Atlética Espartana. Já a campeã geral foi a Canibal, em segundo Fúria e em terceiro lugar Matraca.